Inquérito que investigava o prefeito de Guarujá é trancado por ministro do Superior Tribunal de Justiça devido à demora excessiva na conclusão do inquérito. O prefeito do município de Guarujá, em São Paulo, Walter Suman, foi investigado no âmbito da Operação NACAR, deflagrada em setembro de 2021, por supostos crimes de organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. Em julgamento de um habeas corpus anterior, o relator do caso no STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, havia determinado que o inquérito fosse concluído no prazo de 30 dias. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região informou ao STJ que remeteu os autos em dezembro de 2023 para que o MPF se manifestasse e, em janeiro deste ano, renovou o pedido, mas não houve resposta do órgão quanto à sua decisão de oferecer a denúncia ou requerer o arquivamento do inquérito. Ainda segundo o TRF3, a polícia informou que não havia diligências pendentes nos autos e declarou encerradas as investigações. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca explicou que o inquérito policial não tem um prazo fixo e improrrogável, devendo ser conduzido com razoabilidade e de acordo com as circunstâncias do caso investigado. Entretanto, ao determinar o trancamento, o relator destacou que, neste caso, foram concedidos sucessivos prazos para a conclusão das investigações, mas até o momento não houve oferecimento de denúncia contra o prefeito ou outro posicionamento por parte do MPF.